Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e vocês viram no título, celular da Xiaomi dura? Porque muita gente tem essa dúvida, tem às vezes medo ainda de comprar um smartphone de uma marca que é nova, nova para a pessoa, às vezes não conhece e fica, pô, será que dura? Será que eu vou comprar um celular daqui 2, 3 meses e ele vai começar a dar problema, aparecer alguma coisa, será que é resistente? Então, vamos lá! O celular que eu vou mostrar aqui é o Mi Note 3 foi um smartphone que quando lançou era praticamente um intermediário top de linha ele tem um processador Snapdragon 660, que é um processador que ainda está saindo nem os novos aparelhos Moto G ou os da Samsung, que tem o próprio processador da Samsung tem um processador equivalente ao que está aqui dentro que esse aqui é um celular de mais de um ano atrás que eu dei para o meu irmão de 10 anos, ou seja, ele tinha 8 anos agora ele tem 10 e ainda está funcionando é uma máquina esse smartphone, realmente é muito bom mas enfim, eu vou comentar com vocês todo o processo, se ele dura como é que ele está hoje, se deu algum problema, se deu alguma coisa bom, esse smartphone aqui na época eu importei não foi tão caro e realmente é resistente ainda mais para uma criança a traseira dele é totalmente aqui, é tipo de cerâmica, não sei, ou de vidro e assim, ele está inteirão, está um pouco sujo realmente, talvez de poeira, alguns riscos por causa que ele fica com o meu irmão e ele é pequeno, então cuidado com o celular o celular é zero, ele tem um pequeno trinco aqui, eu estava até no dia que ele derrubou, a gente foi, a gente saiu e ele derrubou, sabe aquelas ruas que são os paralepípedos, então ele derrubou e caiu a tela sem capinha, sem nada e tum, trincou mas até que demorou para trincar e está firme e forte aqui não afetou a câmera frontal, ainda funciona isso não faz muito tempo, então ele é resistente porque aguentou muito até aparecer esse trinco aqui o leitor de impressão digital funciona muito bem ainda sem problema algum, sem defeito nenhum ele é um smartphone que já veio sem entrada para fone de ouvido ele não tem entrada para fone, mas com o adaptador funciona tranquilo entrada para fone de ouvido, ou entrada para fone de ouvido não tem o leitor digital funciona muito bem os botões são aqui na lateral ele não tem ainda a nova proporção como ele é um smartphone já um pouco mais antigo ele não tem essa tela infinita foi na época que lançou o Mi 6 agora a gente já tem Mi 9 olha só quanto tempo passou e esse smartphone ainda dá conta ele tem o Snapdragon 660, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento vocês viram os jogos que tem instalado aqui não é pouca coisa pense uma criança de 10 anos hoje joga, mexe com tudo e o celular está aqui firme e forte rodando tudo, faz uma ótima pontuação do AnTuTu também não é um smartphone tão fraco é um smartphone que realmente valeu muito a pena e dura muito bem tem câmeras boas ainda e é incrível como um smartphone comprado há um ano e pouco atrás claro, existe muitos outros também que vale a pena mas no caso aqui da Xiaomi ainda aguenta sem dar problemas no sistema sem dar travamentos sem dar nada porque foi um bom smartphone se você compra aqui um Redmi Note 7 não vale mais apenas hoje você comprar esse smartphone por quê? ele já está com uma proporção de tela antiga as câmeras já tem câmeras melhores mas em desempenho ele é praticamente a mesma coisa do Redmi Note 7 ainda tem mais memória RAM do que o Redmi Note 7 mas o Redmi Note 7 é um dos smartphones que vale a pena comprar hoje que eu vou deixar o link aí na descrição que daqui um tempo ainda vai funcionar de acordo com o histórico da Xiaomi principalmente na usabilidade minha minha irmã usa o smartphone da Xiaomi que eu também vou mostrar o dela está um pouco mais acabado porque ela por incrível que pareça é menos cuidadosa do que o meu irmão e aqui é um smartphone que tem uma câmera legal tem um áudio bacana tem uma bateria para aguentar bastante tempo e sem o mínimo de cuidado sem realmente o mínimo de cuidado ele ainda está aqui inteiro depois de muitas quedas muitas mesmo o sistema funciona perfeitamente tanto placa de rede enfim não deu problema no carregador em nada depois de um ano é um smartphone que está ainda dando conta de jogar todos os jogos da Play Store sem problema algum uma câmera não aquela super câmera mas uma câmera ok que ainda tem qualidade equivalente a smartphones que foram lançados esse ano então às vezes vale a pena você investir no smartphone um pouquinho mais caro da Xiaomi talvez você vai pagar R$1.500 R$1.200 que seja mas é um smartphone que daqui um ano e meio dois anos ele ainda vai dar conta com os próximos que estão lançando por isso que às vezes vale muito a pena isso eu vou fazer um vídeo comentando mais sobre isso e é isso muita gente me pergunta se dura se é bom por incrível que pareça a galera que acompanha o canal sabe conhece às vezes nem tem smartphone da Xiaomi não usa tem o pessoal que usa Samsung, Motorola, Asus enfim muita gente que tem celulares de outras marcas sempre estão comentando pô legal esse smartphone da Xiaomi porque mesmo eles não tenham eles admiram sabem que é bom mas a galera nova não sabe eu recebo muita mensagem no Instagram perguntando se é bom se vale a pena e esse celular aí da China da China apesar que o iPhone que ela tanto quer também vem da China e ela fala smartphone da China e sim vale a pena é um smartphone resistente que realmente pelo menos esse modelo aqui aguentou muita pancada e tá firme e forte até hoje ele tem uma bateria de 3.500 mAh que dá pra passar o dia tranquilo pra vocês terem uma ideia ele é um smartphone que não tenho certeza do valor que ele foi mas ele foi acho que na faixa dos 1.500 reais a um ano atrás 1.100 enfim nessa faixa não lembro exatamente não lembro também se eu fui taxado ou não mas hoje em dia nem vale tanto a pena importar assim depende ele tá variando bastante e se a gente fazer uma comparação dele com o Galaxy A50 com o Motorola One Vision eles batem a mesma pontuação no Antutu Benchmark se você fizer uma comparação aí de desempenho essas coisas ele ainda aguenta claro não é isso que importa é a durabilidade se trinca se dá problema se dá alguma coisa então a resposta é não pelo menos alguns smartphones tem o Redmi 5 Plus que eu também tenho e tá um pouco com a tela soltando pra fora mas também de derrubar de tombos são smartphones que eu tenho da Xiaomi antigo pra gente poder testar isso se dura se não dura será que vai dar algum problema no sistema algum erro alguma coisa não até agora o smartphone tá funcionando bem câmeras bateria a carcaça dele também é sempre um material muito bom não só desse modelo mas de todos os outros também da linha da Xiaomi assim como todas as outras marcas como Huawei Motorola Samsung Asus trazem smartphones resistentes que não dão problema por isso ele tem um histórico mas como achar uma marca nova que tá chegando no Brasil chegou agora pro pessoal conhecer mais uma vez mesmo que tenha muito vídeo muita coisa sobre Xiaomi é uma porcentagem mínima no Brasil que conhece e tá aqui um vídeo pra mostrar que é um smartphone que realmente dura e aguenta pancada e vai durar por um bom tempo sem dar problema então é isso quem gostou do vídeo não esquece do seu like se inscreveu no canal ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos e é isso aí galera valeu tchau tchau Obrigado.